Música Angola é um país com situação política jável. Forças governamentais e rebelião trazem fortes combates no sul de Tripoli. Pedro Neto prioriza trabalho administrativo na FAF e dá voto de confiança a Lito Vigal. Já foi dado o tiro de legada para a corrida de Pamvelona. Sondol. Produzir para transformar. Boa noite, a chanceler Angela Merkel está a caminho da Nigéria no termo da visita oficial de 24 horas à Angola, no quadro da digressão que efetua por três países africanos e que a levou já ao Quénia. No aeroporto internacional 4 de fevereiro, Angela Merkel e a sua delegação receberam cumprimentos de despedida do ministro das Relações Exteriores, Jorge Rebelo Chicote, do governador da província de Luanda, José Maria dos Santos e de outros membros do executivo e da representação diplomática do seu país em Angola. Estas são imagens que documentam a partida para a República Federativa da Nigéria de Angola Merkel no termo de uma visita, como já aqui também adiantamos, de cerca de 24 horas ao nosso país. E o Presidente da República anunciou hoje que deverão ser construídas, nos próximos três anos, três barragens hidroelétricas com recurso a equipamentos de origem alemã. José Eduardo Santos lembrou que a situação política do país é estável e que estão a ser criadas condições para a realização no próximo ano de eleições gerais. Pouco depois das dez horas chegava ao Palácio Presidencial a chanceler alemã Angela Merkel. É a primeira vez que o chefe de governo alemão visita o país. Depois dos hinos nacionais, há passagem em revista às tropas em parada e à fotografia oficial. Neste encontro, José Eduardo Santos e Angela Merkel analisaram a necessidade de uma parceria política que visa o reforço das relações bilaterais. Das áreas eleitas, para tornar mais visível a cooperação entre Angola e Alemanha, destaque para os setores econômico, social, ciência e educação, cultura e diplomacia. Uma perspectiva confirmada pelo Presidente José Eduardo Santos, que garantiu a estabilidade política no país e o processo de consolidação das conquistas alcançadas pelos angolanos. A situação política em Angola é estável. Estamos a criar as condições para a realização de eleições gerais. Em 2012. E no domínio macroeconômico, a situação também é estável. O país está a crescer bem. Registra-se um ligeiro abrangamento nos índices de crescimento, por causa dos efeitos da crise económica e financeira internacional, dos anos 2008 e 2009. Mas, estando esses efeitos atenuados, a economia este ano vai crescer bem e no próximo ano crescerá, se calhar, ao nível ou acima dos dois dígitos. O Presidente da República sublinhou os ganhos que resultam do processo de reconstrução nacional, tendo anunciado a construção de três novas barragens com a intervenção do investimento alemão. Angola vai construir, nos próximos anos, três grandes barragens hidroelétricas. Neste momento, há uma em reabilitação. E os equipamentos eletromecânicos a serem usados nas centrais de produção de energia elétrica serão de origem alemã. E este é um volume de comércio que vai ultrapassar um bilhão de euros. E, por conseguinte, os empresários alemães terão aí, mais uma vez, oportunidades a aproveitar, porque, nesse sentido, estamos a orientar as empresas que trabalham connosco no sentido de importarem esses equipamentos do mercado alemão. José Eduardo Santos definiu o combate à pobreza como uma das principais prioridades do seu executivo. E o governo tem um vasto programa de desenvolvimento rural e combate à pobreza. Portanto, essa é uma ação prioritária, da mais alta prioridade do governo de Angola. E os índices de pobreza têm estado a cair desde que conquistamos a paz em 2002. A altura em que esses índices se rondavam uns 60%, uns 50% a 60%, hoje estão entre 30% e 40%. Portanto, e a tendência é para cair. Isto significa que há governo e que há esforço de governação. O chefe de Estado revelou ainda que, no âmbito da modernização estrutural e organizativa da FAA, o país vai aproveitar a qualidade da indústria militar alemã com a aquisição de equipamentos no domínio da defesa marítima. Temos um programa de apetrechamento técnico e militar das Forças Armadas e contamos, naturalmente, com o concurso de vários parceiros internacionais para a realização do mesmo. Recebemos agora a proposta, a ALMA, no sentido de contribuir no apetrechamento da Marinha de Guerra Angolana. O presidente José Eduardo Santos afirma que o dia 13 de julho de 2011 fica na história das relações entre Angola e Alemanha. O dia de hoje fica escrito com letras de ouro a história das relações bilaterais. É a primeira vez que um chefe do governo alemão visita a República de Angola. Com esta visita, abre-se uma nova era nas relações entre Angola e Alemanha. A primeira economia da Europa garante que vai diversificar e aumentar de forma significativa o seu investimento num país que reconhece estar a trilhar caminhos de muito trabalho e determinação rumo ao desenvolvimento e prosperidade. Os dois países estão de acordo em estabelecer uma parceria política abrangente, com base na qual será constituída a Comissão Mixta, que servirá de modo impulsionadora para a desejada cooperação estratégica. Gonçalves Dianjica, TPA, Palácio Presidencial. E a chanceleria de empregos em Angola solicitando para tal a abertura do Estado Angolano ao empresariado alemão. A chefe do governo germânico, que discursava no almoço oficial oferecido pelo Presidente da República, sublinhou que Angola é o terceiro parceiro económico da Alemanha na África subsaariana. Angela Merkel disse ter acompanhado com profundo respeito o percurso de sofrimento dos angolanos para o fim da guerra. Mais de oito anos depois, o país tem condições para consolidar o desenvolvimento. Aprovaram uma nova Constituição, um passo extremamente importante. Será necessário, então, dar vida a essa Constituição. E ela vai ter que se afirmar também durante as eleições de 2012. E essas eleições vão mostrar o quanto o país já andou no caminho da democracia e da liberdade de expressão. A chefe do governo germânico reconhece que as trocas comerciais entre Angola e Alemanha tiveram um ligeiro abrandamento. Agora, no atual contexto, desenha-se uma nova oportunidade com recíprocas vantagens. Nós estamos dispostos a ajudar o vosso país no âmbito da política energética através de uma parceria energética, de uma parceria no domínio das matérias-primas. Queremos investir em infraestrutura, industrialização, educação e em outros domínios mais e para ajudar o país. Angola prepara-se para assumir a presidência da SADC durante a Cimeira de Luanda, a ter lugar ainda este ano. Angela Merkel diz acreditar em como a liderança de José Eduardo dos Santos, à frente da organização regional, será determinante para a estabilidade na região. Fazemos votos que Angola tenha um bom comércio, felicidade na execução da presidência da SADC, trabalhando para mais estabilidade e paz no continente e na região. E esse, precisamente, o trabalho dos governos, os trabalhos das regiões, e também das organizações regionais, como a SADC. Angela Merkel reconhece o papel determinante de Angola na estabilização da região austral do continente. É nesta lógica que o seu governo apresentou a Angola uma proposta de contribuição para a modernização das Forças Armadas Angolanas, que poderá passar pela aquisição de navios de defesa marítima. Trata-se, no caso, de navios de patrulha para a proteção das fronteiras. Há uma proposta alemã. Quero sublinhar nesse contexto que Angola está entre os países membros da União Africana que se empenham pela estabilidade no continente. E o nosso objetivo é também a solução de conflitos regionais por tropas regionais. Esta visita de Angela Merkel constituiu para Angola mais uma oportunidade para a consolidação das parcerias estratégicas, cujas bases foram lançadas há mais de dois anos em Belém, quando o presidente José Eduardo dos Santos visitou a Alemanha. O país de Merkel detém a maior economia do continente europeu. É também a terceira economia mundial atrás da China e dos Estados Unidos da América. As parcerias com Angola podem significar a consolidação da atual tendência de crescimento que a economia nacional tem estado a registrar desde os últimos anos. Sebastião Solar, Henrique Bernardo Patex e Alexandre Coz, a TPA, no Palácio Presidencial. O presidente José Eduardo dos Santos referiu que Angola conta com países amigos e parceiros tradicionais como a Alemanha para levar a bom porto o processo de reconstrução de infraestruturas. Uma empreitada que exige um grande esforço financeiro, mas que a primeira economia europeia promete estar ao lado de Angola. Promessas que ficam conscientes durante o almoço oficial oferecido a chanceler Angela Merkel. Acordos assinados, sancionada a curiosidade dos jornalistas da conferência de imprensa, era chegado o momento para o almoço oficial. Presidente da República, José Eduardo dos Santos, apontou os desafios do país nove anos depois do fim da guerra. O executivo angolano está firmemente empenhado em reduzir a sua dependência do petróleo e dos diamantes e aposta na diversificação da economia, na criação de empregos e no saneamento dos gastos públicos, procurando manter e mesmo acentuar a tendência para o crescimento económico constante destes últimos anos. As infraestruturas constituem elemento importante para a melhoria das condições de vida dos angolanos, mas para os projetos atingirem a dimensão do país. É necessário muito dinheiro. Neste contexto, ganha todo o sentido a ampliação da nossa cooperação com uma potência económica como a Alemanha, de tecnologia avançada e voltada para o emprimento de longo prazo. Da chanceler Almá, veio a garantia de que Berlim está ao lado de Luanda nos esforços de reconstrução e desenvolvimento da Angola. A Angola pode e deve contar com a Alemanha e, por isso, criamos uma abrangente parceria política para a qual demos o primeiro impulso hoje. Um almoço com brindes antes mesmo dos presentes banquetearem-se com pratos típicos da culinária angolana. Destaque para a Kisaka, escolhida por Merkel. Seguiu-se à cerimónia de despedida com o aperto de mão e o compromisso de relações mutuamente vantajosas. Angola desenvolve um gigantesco processo de reconstrução de infraestruturas que cresce de avultados recursos financeiros. A Alemanha garante estar ao lado do país nesta empreitada. Troca de promessas feitas durante o almoço oferecido à chanceler alemã. Henrique Bernardo Patex, Sebastião Solari e Moisés Sachipang no Palácio Presidencial.